Esse terreno gigantesco fica no Jardim Arnaldo Busato, entre as ruas Willie Davis e João Venturini. O dono ninguém sabe quem é, mas devido ao seu tamanho e a quantidade de mato, os moradores pedem providências da Prefeitura. Segundo os moradores, em uma das poucas vezes que o terreno foi limpo, a sujeira foi deixada onde deveria ser a calçada. Hoje a quantidade de mato é tanta que no lugar da calçada existe apenas mato e parte da rua já começou a ser tomada pelo mato também. Porque ali era para ser feita uma calçada e ali o mato invadiu, então nós não temos nada. Então eu tenho a minha calçada ali, mas ali vem tudo quanto é sujeira em cima, você pode olhar, ali não tem como, não tem o que segura. Então, o único jeito que a gente tem é o quê? É pedir para que fale, para que esse dono come providência e que venha limpar, porque a cidade toda está precisando. Terreno como esse, como a senhora disse, que coloca todos os moradores aqui do bairro em risco. Todos os moradores em risco, não só os daqui do Busato, como os do lado, os prédios que nós temos ali, são todo mundo em risco aqui. Como em todo o terreno abandonado, o lixo se mistura ao mato e recipientes com água preocupam os moradores. Alguns moradores, por conta própria, fizeram uma limpeza do terreno. Uma responsabilidade que deveria ser do dono. Apesar dos moradores informarem os agentes de saúde, eles contam que mesmo fazendo a denúncia, nenhuma visita foi feita no terreno. É para todo mundo a mesma coisa, é a mesma resposta. Não temos agentes suficientes para ver, para ir verificar. Até quando os agentes passam pelas casas, eu já informei várias vezes, olha o terreno do lado, que tem muita sujeira. Eles falam, não, isso não é com a gente, nós não podemos ir lá. Então, às vezes eu penso que custava dar uma olhadinha, informar a secretaria, mas a gente vê que não tem jeito. A gente fala, agora vamos esperar esse senhor até que informar a prefeitura, que a prefeitura informe para que ele venha fazer a limpeza desse terreno. Nisso a proliferação já aconteceu? E do jeito que nós estamos em Holândia, né? Eu não preciso nem falar nada o tanto que nós temos aqui de casos de dengue. E você morando perto de um terreno como esse, numa situação dessa, fica com medo? Lógico, né? Que a gente vive com medo. A gente tem que ficar aí num repelente direto, porque você não sabe como está o foco ali. Você não sabe a situação que se encontra. Hoje eu ouvi falar que até no cemitério já está tendo casos de dengue. Então, quer dizer, não é aqui, não é ali, não é lá em todos os pontos da cidade. Então, nós, eu acho que tem que ser tomados providências com urgência. O que você esperava da prefeitura? Qual a atitude que você esperava ao fazer aí a denúncia do foco desse terreno? O que você esperava da prefeitura e que não foi feito? É lógico que a gente esperava que ao ser comunicado que tinha água, que a gente sabendo do foco que tem, alguém tomasse uma providência, mandasse uma agência de demia dar uma verificada e retirar essa água que tinha aí. Não digo que seria de imediato a limpeza do terreno, porque todo mundo sabe que demora. Mas eu acho que era um caso urgente, porque sabia que ali teria uma profilização do mosquito. Eu acho que é isso, o que eu espero, que após essa denúncia, eles tomem uma providência. Que venham mesmo tirar ou dar uma verificada nessa água que está aí, para que possa providenciar a limpeza. É tudo que a gente está esperando agora, para que não aumente esses focos. É tudo que a gente está esperando agora, para que não aumente esse foco desse tipo.